Vocês conhecem ou já ouviram falar em avião de instrução? Nesse conteúdo apresentamos para vocês três aeronaves utilizadas na preparação de pilotos, tanto piloto privado como piloto comercial, aeronaves do Aeroclube do Paraná. Eu sou Sérgio do canal Sérgio e Ana Cadê e numa próxima oportunidade pessoal estarei negociando com o comandante João Luiz e se ele permitir vamos fazer imagens internas, quero ver se eu consigo imagens internas do Piper Cherokee 140 que é o avião de instrução, o avião de formação que ele está voando para mostrar para vocês. Recebam aí o nosso abraço fraterno. Até a próxima. Tudo de bom pessoal. Aeroclube do Paraná Aeroporto do Bacaxiri Domingo à tarde Aeroporto do Bacaxiri 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 Tchau, tchau. 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 É o cara que não gosta. Tchau. Tchau.